Imagina só receber os parentes nesse Natal em casa, amigos, e tá com aquele box caindo aos pedaços, com aquela cortininha rasgada. Ai, que vergonha! Porque agora você tem que ligar a Artbox, porque ainda dá tempo de fazer pro Natal, não é isso? Exatamente, promoção de Natal corre, porque o preço tá imbatível mesmo. E detalhe, e descobre que é mais barato do que você tava pensando. Dá um exemplo pra gente de um frontal. Bom, o box 80cm de largura pela altura de 1,90m, transparente, ele vai sair somente 6x de R$31,00 sem juros. Deu? Você caiu do cavalo, não pensou que fosse tão barato, né? Agora, pra um modelo de canto, como esse aqui. Bom, de canto, 80x80x1,90, somente 6x de R$61,00 no incolor. E tem diversas cores de perfil também pra escolher, né? Exatamente, são 7 cores pra você escolher à vontade. Olha, você que é transparente, o verde, o fumê, olha, um exemplo desse. Bom, vidro bronze, 80x80x1,90, um box de canto, 6x de R$71,00. E olha só a beleza do perfil, tudo combinando, tá faltando box, ainda dá tempo pro Natal deixar sua casa bonita. E vou dizer, todo mundo repare, você vai ficar feliz da vida. Porque é o super atendimento que eles têm aqui em 6 pagamentos, hein? Bom, lembrando, loja de fábrica, gente, é imperdível. Então, naturalmente, é preço de fábrica. É de segunda a sexta, até as 19h30. Exatamente. E sábado até as 18h. Nós estamos aqui na Raposo Tavares, no quilômetro... 34,3. Na verdade, no sentido interior de São Paulo, você vê artbox facinho, mas qualquer dúvida, é só ligar porque eles vão até você. Ó, 0800-772-1513. Liga agora e não perde. É aquele box que você precisa, é artbox.